Esse boi é meu Vem me ver brincar Vem marujada de guerra, roupa o tambor Bate palminha, galera, meu boi já chegou Oh, boi de farinques, brinco onde eu quiser Tocando berrante, tangendo meu gato, meu boi é de pé Quando chego, levanta a bandeira Balanço a minha lança, vou reinar na ilha inteira Aprendi o passo que o meu boi vai ensinar Caprichoso chegou No toque da palminha eu vou cantar Oh, leleleleou Aprendi o passo que o meu boi vai ensinar Caprichoso chegou No toque da palminha eu vou cantar Oh, leleleleou Esse boi é meu É meu caprichoso O glorioso É rei do lugar Sou parintinense Caboclo festeiro Hoje o mundo inteiro Vem me ver brincar Vem marujada de guerra, roupa o tambor Bate palminha, galera, meu boi já chegou Oh, boi de farinques, brinco onde eu quiser Tocando berrante, tangendo meu gato, meu boi é de pé Quando chego Levanta a bandeira Balanço a minha lança, vou reinar na ilha inteira Aprendi o passo que o meu boi vai ensinar Caprichoso chegou No toque da palminha eu vou cantar Oh, leleleleou Aprendi o passo que o meu boi vai ensinar Caprichoso chegou No toque da palminha eu vou cantar Oh, leleleleou Música 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 Legenda Adriana Zanotto